Esse foi o último vídeo gravado junto com a mãe e postado nas redes sociais. Ariane Bárbara Laureano de Oliveira era uma adolescente alegre e cheia de sonhos. Para a família, apesar dos 18 anos, ela ainda era uma menina. Ela queria ter um rato para andar de skate junto com ela. Eram coisas bem simples, bem singelas. Era uma menina, né? Gostava de sorrir, de brincar. Gostava de piercing e tatuagens. E essa pode ter sido a causa da morte da jovem. Segundo pessoas próximas, antes de desaparecer no dia 24 de agosto, ela teria recebido ameaças por causa de uma dívida de tatuagens que não havia conseguido pagar. Ela tinha me falado que estava recebendo ameaça. Aí depois, um amigo dela me mandou mensagem, um áudio, falando que ela estava sendo ameaçada de morte. Uma semana depois de sair de casa e ter sido considerada desaparecida pela família, o corpo de Ariane foi encontrado bem aqui no setor Jaó, naquela mata que fica dentro de uma propriedade particular. Ainda hoje a gente encontra por aqui a faixa zebrada que foi colocada pela polícia civil para retirada do corpo dela, isolar essa região. A identificação do corpo da Ariane só foi possível no Instituto Médico Legal através das digitais, já que o corpo estava em decomposição. A polícia mantém o caso em sigilo para evitar atrapalhar as investigações. O último contato de Ariane com a família foi no dia 24 de agosto, quando ela avisou a mãe que sairia com um grupo de amigos para vir aqui para o setor Jaó lanchar com eles. Esses mesmos amigos teriam falado para a família e para a polícia que depois do encontro deixaram a Ariane no Lago das Rosas, no setor oeste, e que dali ela voltaria sozinha a pé para casa. Mas ao que tudo indica, a Ariane nunca chegou a sair aqui do setor Jaó. A família não conhecia as pessoas com quem a Ariane saiu, e a morte da jovem continua um mistério. Nada vai trazer a Ariane de volta, mas que a mãe dela possa ao menos dormir tranquila de saber que quem tirou a vida dela vai pagar por isso.